Estamos aqui na rádio Nova Salvador FM com a ex-lançarina Bumbum, que vai falar aqui com a gente do Pânico no YouTube. Fala um pouco aí, Bumbum, a expectativa aí da sua carreira agora nova aí, com o estilo. Pronto, saí agora da banda Nosso Som, ou ingressando com toda a produção aí da galera do nosso estilo, o JJ tá me dando maior força e sexta-feira, galerinha, vocês não podem perder no clube de Paribe, no clube, não, no clube de Piripiri, peraí pra todos vocês, clube de Piripiri, Pânico no YouTube, vai estar cobrindo lá o lançamento do CD da banda Nosso estilo e eu aguardo vocês lá, porque lá nós vamos ficar bandidos e bandidas, Pânico no YouTube, tô ligadinho em vocês.